O que é o projeto Tramandaí? Estamos aqui no viveiro do projeto Tramandaí, onde são produzidas as mudas de árvores nativas que são utilizadas no projeto. Aqui, então, as sementes são coletadas nas matas da região, trazidas para cá e produzidas nas sementeiras da estufa. Após essa etapa, individualmente, elas vêm para essa etapa do sombrite. Essas mudas são distribuídas tanto para agricultores familiares, como para a comunidade Guarani e também para as escolas, em atividades de educação ambiental. Todas essas mudas são também plantadas para a recuperação das áreas de mata ciliar, onde, então, elas fazem a proteção tanto de nascentes como dos rios aqui da região. A gente produz árvores nativas como erva mate, frutíferas como araçá e, principalmente, também a jussara, o palmito jussara. E araticuns são em torno de 60 espécies que nós produzimos aqui durante o projeto. Música 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 Música